Olá a todos, eu sou Carlos Serra. Bem, no dia 27 de maio, pelas 7 horas, vai ser lançada a iniciativa Campos do Limpo, uma iniciativa da Universidade Eduardo Mondelano, visando, basicamente, abraçarmos este espaço tão lindo, tão magnífico do campus universitário da OAM, começando, óbvio, por o limpar. Tem alguns problemas, balagens espalhadas aqui e acolá, alguns de nós vamos jogando no chão e a ideia é começar exatamente por explicar que o campus tem que estar limpo, portanto, lixo no campus? Não. A seguir, obviamente, outras experiências serão lançadas, como iniciativas culturais, desportivas, etc. Junte-se a nós. Acorde cedo, por favor, nós vamos estar no local, juntamente com muitos, muitos docentes e estudantes e funcionários para tornar este dia um dia muito especial.